Na história descobrimos que muitas pessoas previsaram ou tentaram previsar o fim dos tempos, o apocalipse, a segunda vinda de Jesus. E você pode achar nesta lista pessoas respeitáveis, cientistas, papas até, e pessoas meio loucas de várias seitas. E podemos ver que eles estavam lendo certas escrituras pensando que Jesus viria em um certo ano, certa data, etc. E infelizmente todos erraram. Tem muitas escrituras que falam sobre a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Você vai achar em 1 Tessalonicenses 4 e 5, 2 Tessalonicenses 2, e Jesus falou sobre a sua segunda vinda em Mateus 24 e 25. Mas tem uma instrução que é muito importante, ambos em Mateus 24 e Atos 1, 6, 7 e 8. É muito importante que prestarmos atenção ao que aconteceu em Atos 1. Primeiro, imediatamente antes que Jesus subiu ao céu depois de se ressuscitou, os apóstolos, discípulos, estavam perguntando, você vai voltar e você está restaurando o reino? E Jesus não disse sim nem não. Ele respondeu, não é para vocês saberem quando estas coisas vão acontecer. Mas uma coisa muito importante é o que Jesus compartilhava em Mateus 24 e 25. Ele disse sim, não é para vocês saberem. Eu não sei quando esta data da minha volta da segunda vez vai acontecer. Só Deus Pai sabe. Mas ele colocava e compartilhava muitos parábolas sobre a segunda vinda dele. Tem um servo que estava cuidando da casa do mestre. E este servo começava a... Ele não vai voltar, então ele estava abusando dos outros escravos da casa e ele estava embriagando. Ele mencionou sobre os virgens, as moças que tiveram olho suficiente em suas lâmpadas para encontrar o noivo. Mas o que aconteceu? A metade usava já o olho para outras razões. Os outros estavam vigiando. E algumas, né, não tinham luz suficiente para entrar no escuro. Mas os outros, sim. Também tem a história das pessoas que estavam ajudando os pobres. Aqueles que precisavam de ajuda. Famintos, prisioneiros, doentes. E eles estavam cuidando deles. Mas Jesus disse, você estava cuidando de mim. E eles estavam dizendo, quando? Quando? Quando você está fazendo isto para os menos prezados, você está fazendo isto para mim. Mas tem outra metade que ignoraram tudo isto. E eles ignoraram o próprio Jesus, neste caso. Mas todos estes parábolas têm algo semelhante. Jesus disse, não presta atenção sobre datas. Mas presta atenção de me amar. Porque se você me ama e você vai me obedecer. E vamos fazer estas coisas cuidando de pessoas. Tendo compaixão. Amando até os nossos inimigos. E vamos fazer isto naturalmente com o coração. Naturalmente que ama Jesus e ama os outros. Olha, gente. Erramos muito na história quando estamos colocando datas. Até pessoas estavam colocando datas pensando, ok, estou lendo as escrituras. Então, Jesus vai voltar no ano 500 anos depois de Cristo. Mas não aconteceu. Até um papo disse, ah, ok, Jesus vai voltar no ano 1000. Não aconteceu. O outro, em 1500 anos depois de Cristo, não aconteceu. Tem várias que previsaram. Ah, no ano 2000. Algumas estão usando um tipo de medo. Ok, vamos, né? Porque, olha, Jesus vai voltar. E você lembra da escritura que não há medo no perfeito amor de Jesus. Outra razão que pessoas estão criando estas datas, porque elas estão num tempo difícil. Num tempo de dificuldade, até de tribulação pessoal. E o que acontece? Ah, por causa destas dificuldades, ah, Jesus, né, vai voltar amanhã. Ah, sabe gente, que quando colocamos estas datas, criamos uma imagem que pessoas não vão acreditar em Jesus. E além disso, por causa desta grande lista de pessoas que já previsaram a segunda vinda de Jesus e não aconteceu, o que acontece, pessoas descrentes zombaram o corpo de Cristo, zombaram os cristãos. Mas o que Jesus estava dizendo, de volta, né, Mateus 24, 25, faça do coração de amor, coração de compaixão, de importar com as pessoas, para abençoá-los, até amar os inimigos. Jesus, tenha este caráter, porque Jesus vai voltar como um ladrão. E não é para roubar coisas. O que Jesus estava dizendo é que, de repente, de repente, que todos nós vamos ser surpresos. Então, não vamos colocar, oh, Jesus vai, Jesus vai. Claro que Ele vai vir, Ele vai voltar. E temos que manter isto no coração, porque isto nos dá esperança e força. Então, vamos amar os outros com este coração que, sim, Ele vai voltar. Mas não vamos colocar pessoas neste tipo de medo e depois alguma zombaria. Porque, olha, é nosso papel para ganhar pessoas. E como podemos ganhar? É através de manipulação? Não. Através de medo? Não. Através de algum conhecimento que, ah, o apocalipse vai acontecer agora? Não. É amar as pessoas. É nosso trabalho. Segundo Atos 1 e 8, Jesus disse, sejam os meus testemunhos aqui, perto, local, e mais, mais, na área, um pouquinho mais longe. E depois, um pouquinho mais distante, até os confins da terra. Vamos ser o que Jesus disse, que podemos ser os testemunhos de amor, de compaixão, da palavra, da verdade de Deus. Que podemos ser missionários. Que podemos ser a reflexão da imagem e semelhante caráter de Deus para todos que precisam. Como sempre, te agradeço por assistir este vídeo. Se você gosta deste vídeo, como eu disse muitas vezes, por favor, passa para aqueles que precisam. Passa para aqueles que você acha que seriam interessados. E, se você não tem feito isto ainda, então, inscreve-se. E, lá em cima, tem outros vídeos que você pode assistir para abençoar. Seja abençoado hoje.